E a lei da gorjeta começa a valer em todo o Brasil a partir de hoje. Ela regulamenta a cobrança e a divisão de gorjetas em restaurantes, hotéis, motéis e outros estabelecimentos. Para o consumidor, nada vai mudar. O pagamento continua opcional. Já para os trabalhadores, a gorjeta será considerada parte do salário e não apenas uma gratificação. O empregador deverá anotar na carteira de trabalho e no contra-cheque do empregado o valor do salário fixo, além do percentual recebido em gorjeta, calculado com base no valor médio registrado nos últimos 12 meses. Em empresas com 60 ou mais trabalhadores, a fiscalização do novo modelo será feita por uma comissão criada pelos próprios funcionários. Já nas empresas com menos de 60 empregados, a supervisão ficará a cargo do sindicato da categoria. Pela nova lei, é considerada gorjeta quantias ofertadas espontaneamente pelo cliente.